O mercado está vazio, todo o tráfego parou Construtores não trabalham, a colheita já virou A fazer e são deixados, terminaram o seu labor Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar As notícias são constantes, nunca houve nada em vão Todos olham assustados, o que acontecendo está A cidade já deserta, sua agitação parou Pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Vejo o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Aleluia, ele vem me buscar Aleluia, ele vem me buscar Amém